Música Fala pessoal, eu sou a minha cidade aqui de Itafalando, eu sou muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E dessa vez, mais um vídeo aqui de Roblox E assim cara, como eu falei pra vocês, eu tô tentando voltar a gravar Roblox Então caso vocês gostem de Roblox e queiram mais vídeos de Roblox aqui no canal Já deixa o gostei pra mais, fechou? Vamos fazer esse vídeo aqui, bater 5 mil gostei, 5 mil joinhas pra cima pra eu trazer mais Roblox no canal Porque no vídeo de ontem vocês conseguiram, vamos ver se vocês conseguem no vídeo de hoje também, fechadão? E é o seguinte, mano, hoje a gente vai fazer algo incrível Vocês estão vendo pelo título, eu acho que é uma lupura talvez, mas... É, vamos ver até onde a gente consegue levar isso, né? Na verdade até onde a gente vai upar de nível fazendo isso, então vamos logo lá pro vídeo E é Felipe Mosca, tudo bom? É, sério? Isso aí? É, gotou? Ah, mal porcaria, mas é brincadeira Ô, se liga, é Felipe, eu pedi no último vídeo que eu gravei Que as pessoas mandassem pra mim, é... No que eu poderia upar o Jiren, tá ligado? Só que tem um porém, cara, ninguém mandou Eles me falaram, tipo, não, mano Eles me falaram tudo que eu não precisava de saber Tipo, eu preciso de saber, tá ligado? Mas um monte de técnica pra evoluir e tal Pra pegar level, que não é o que eu tenho em mente agora E o negócio do Jiren, ninguém me falou, mano Tá de sacanagem É sério, eu não... Mano, eu não sei no que colocar os pontos do Jiren, velho Eu não sei, eu simplesmente não sei no que colocar os pontos dele, mano Eu só tô, tipo, aqui, tá ligado? Eu não sei no que colocar os pontos dele, não, mano Eu tenho todos os pontos, só que eu não sei no que pôr Eu tenho quase certeza absoluta que é em Melly Eu também tenho quase certeza absoluta que é em Melly Só que eu não quero errar, mano Pô, se liga, me segue aqui Porque hoje, Felipe, eu vou fazer algo, mano Que, mano, é algo bem roubado Eu diria, tá ligado? Eu vou fazer o rush do rush Ô, pra onde é a Central City? É pra cá, né? Acho que era ali Aonde? Não, ali onde a gente tá, né, não Eu acho que é bem tranquilo e não é, cara Essa aqui é a Old Skirts Eu acho que a Central City é um pouco mais pra baixo Ou um pouco mais do lado Assim, é, um pouco mais pra baixo Assim, mano, é... Hoje eu vou fazer algo bem apelão, eu diria Eu vou gastar todos os meus Robux O pano de nível no Roblox Todos Meu Deus Eu vou gastar todos os meus Robux, cara Todos Eu vou gastar o máximo possível de Robux O pano de nível no Roblox Até onde compensa Aí, sentando Chegando na Central City, mano Chegando aqui, ó Central City Deixa eu ver se é que é onde tem a roupa que me falaram Falaram que aqui tem a roupa do Direi, velho Muita gente me fodou isso pra eu comprar Ah, e tem, olha só Quanto que custa? Ah, 350 Zeni Pô, vou comprar, mano Só mais a minha Mais style Mano, fica na sua aí, velho Por favor, mano Fica na sua Porque você vai ver como que eu vou ficar agora, moleque Você vai ver como o cara aqui vai ficar lindo Se liga Se liga, olha só E aí, gostou? Gostou? Mano, eu tô idêntico ao Jiren, velho Idêntico, olha só Eu sou ele, mano Igualzinho ao Jiren, mano Essa música tem uma espada nas costas, né? Da hora, né? Pô, e agora vamos ver como que isso funciona, Felipe Será que você acha quantos levels a gente consegue upar, mano? Se eu gastar todos os meus Robux? Acho que... Acho que você chega e leva 150 Você acha que eu tenho quantos Robux primeiro, antes de mais nada? É, então Eu não tenho ideia de quantos Robux eu tenho Chuta Nem de quantos precisa Chuta Precisa de... Acho que cada evolução é 250 Robux Tipo, 10K de Zeni é 250 Robux Cada evolução é 250 Robux Quantos Robux você acha que eu tenho? Uns 250 mil, velho Não, mano Você tá louco Você vai ficar até amanhã gravando isso, mano Eu tenho 12 mil Robux Ah, então... Ah, você continua upando bastante É, então Agora vamos ver quanto que eu vou upar Eu só tenho que achar aqui onde é que eu upar, né? Porque eu tinha me esquecido Tá, ali tá o Corim Ah, acho que não é nessa cidade aqui, não, mano É, não é nessa daqui, não Essa aqui não é a Central, não? Ah, não, é aqui, é aqui, é aqui, não é O quê? Aqui, ó Ah, verdade, olha só É que eu tinha me perdido É que eu tinha me perdido É aqui mesmo É na mesa do Corim, velho Eu tava até olhando ali e falei Será que não é nessa aqui, não, mano? Vamos lá, então 250 Robux Pronto Mano, eu vou... Mano, eu vou flodar de comprar isso aqui Eu vou, tipo, flodar muito Flodar muito, Felipe Mano, eu quero muito ver quantos leves a gente vai upar, mano Meu Deus do céu Mano, eu já tô... Carpezão Velho, ó Eu já tô com 11.773 Robux Tipo, já gastei 750 Robux, mano Ó, mil Robux O quê? Ainda não pô? Não, ainda não, cara Demora, calma aí, relaxa Primeiro eu vou gastar os Robux Depois eu vou ver quanto que eu vou ganhar upando Eu vou... Ó, eu vou gastar Até ficar em 5 mil Aí eu vou lá, upo um pouco E depois eu volto aqui e vejo se compensa, tá ligado? Aham Nossa, mano Mano Eu vou flodar de comprar isso aqui, mano Não vale me passar Ah, você tá level 100? Mano, certeza que eu vou, mano É, eu também tenho certeza que você vai Eu tenho certeza Eu tenho certeza que eu vou te passar, mano Não leva mal não Mas eu tenho certeza É, mas agora minha compra tá bugando Tipo, não tá... não tá indo Será que é porque bugou? De tanto que eu comprei rápido? Acho que deve ter comprado um monte, né? Acho que comprei muito rápido, ó Falou porque nada foi cobrado em sua conta Tente novamente Tá, eu vou tentar de novo Calma aí I'm rich Comprar agora Comprar... ah, agora foi Tá indo, voltou aí Já parou de funcionar do nada, mano Será que eu te passo, Felipe? Eu acho que você chega nos 150, eu acho Mano, eu... Oh, eu chuto que eu posso chegar nos 200 Deixe-me ficar muito a perda E não é justo Mano, eu chuto que eu posso chegar nos 200 Quanto... quanto que é minha transformação nova? Deixa eu ver aqui Minha transformação nova é 100 Mano, a minha ideia é pelo menos pegar a transformação... A minha transformação nova, velho Que é 100 Mas se vier mais, perfeito, tá ligado? Quem sou eu pra julgar, né? Não sou ninguém, cara Eu tenho certeza que vai mais Mano, eu só sou só Eu ainda não sou Não sou ninguém pra poder julgar isso, cara Mano, eu tô gastando todos os meus O-Books, mano Eu sei que tem muita gente que tá vendo esse vídeo Que tá ficando muito em prava Ele tá falando Mano, tem outros jeitos de você upar Sem gastar O-Books Eu sei que tem, tá bom? Calma aí, eu sei que tem Só que eu quero testar E ver quanto eu consigo upar Gastando meus O-Books Só isso que eu quero fazer mesmo Eu quero só gastar, cara Eu quero gastar E quero ver quanto que eu vou conseguir gastando Que é... Gastando é mais rápido, né, velho? Tipo, bem mais rápido Bem mais rápido É, tipo, mil vezes mais rápido Eu acho que eu pulguei a compra de novo Ah, não, não tô aqui, não Mano, sabe quanto dinheiro eu tô? Hum 117 mil Caraca 127 mil agora Você tem noção de quanto de dinheiro é isso, mano? 127 mil zenes 137 mil zenes agora Eu tenho 12 mil Segundo, velho É, então Claro que se eu fizesse o torneio do poder Eu teria muito mais que isso, tá ligado? Só que eu não tenho força Ainda pra fazer o torneio do poder Eu sou de... Eu levo muito fraquinho, pô A não ser que alguém me carregasse Eu nem consigo entrar no torneio do poder, falar a verdade Então, tipo, o torneio do poder Depois não vale tanto a pena Valeu, Felipe Obrigado, cara Não precisava Vamos junto, velho Você fez isso pra você que eu tô ligado Não, foi pra você É, com certeza Não é porque você tá gastando a marca Madin, não, né? Eu vou usar a minha também, velho Eu vou usar a minha Só porque você tá gastando as seis dos já Pode gastar mais, mano Eu acho que agora vai dar erro É, deu erro Vamos testar lá, mano Quanto que já dá, já? Mano Vamos ver Tempão aí, velho Mano, eu fiquei... É, eu fiquei um tempasso aqui Eu tô fazendo uns quatro minutos aqui, velho Vamos ver quanto vai dar aqui agora Nossa senhora Agora chegou a hora, hein? Meu Deus do céu Caraca Caraca Meu Deus do céu Mano, eu não vim da que level eu tô, tá? Vamos... Vamos deixar de surpresa Eu vou gastar tudo E depois a gente vê que level eu fiquei Eu tô vendo aqui Você tá vendo? Eu tô vendo que level Meu Deus do céu Tá muito? Tá muito já? Como é que tá? Muito, muito não Muito, muito não? Ah Eu pensei que já tava muito já É, o Elder Kai tá upando Parece que ele tá upando três ou quatro É, ele tá upando três de vez, né? É, três de vez que ele tá upando? Aham É, então eu não devo tá muito mesmo, não Mas você me passou já É o quê? Mas você já me passou Eu já te passei? Já Então ele não tá upando três por vez não, amigão Que eu tava level 50 50, é Ele não tá upando três por vez nunca? Tá, acabou Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Que level eu fiquei? Cadê? Cadê? E... 113! Caraca, moleque Eu posso já usar a minha nova transformação, mano Olha isso aqui, mano Eu posso usar a minha nova transformação, velho A outra é 150 Será que a gente consegue? Mano, você ainda tem mais? Tenho, tenho mais Então acho que você consegue Calma aí, vamos ver Nossa, olha a minha outra transformação, mano Que isso? Essa aqui é a minha transformação Pô, eu não gastei nada de status ainda, galera Porque eu não sei o que gastar Mas com essa transformação aqui Eu já fico com mili de 200 Com ela junto com o meu... Óbvio que é o... É o meu madinho, tá ligado? Mas eu não gastei nenhum ponto ainda, Felipe Nada Não gastei nada, velho Eu tô com... Eu tô level 113 E tenho 113 pontos pra distribuir, mano Eu tenho tudo... Eu tenho desde tudo que eu... Tipo, tudo que eu comecei, tá ligado? Eu tenho muito... Mano, eu tenho muito ponto Oi, eu vou falar pra você Sabe quantos robux eu gastei? Quantos? Sei lá, uns 6 mil Você ainda tem mais... Eu tenho mais 8 mil sobrando Eu gastei 6, 7 mil por aí É, você chega a 200 Você chega a 200 Será que eu chego a 200 mesmo? Eu acho que sim Pô, se eu liberar a outra transformação dele, mano Vai ser muito tirado, velho Eu só preciso chegar a 150, pelo menos, mano Eu já te passei, né? É, você tá no 103, eu tô no 100 É, eu tô no 103, né? Só que você é prestigio 1 Tem essa diferença, né, mano? É Nossa, eu tô flodando de comprar, mano Tô gastando literalmente todos meus robux aqui, mano Óbvio que algumas compras dá bug, né? Não sei por quê Deixa eu tentar de novo aqui Calma aí Essa aqui deu bug Eu queria ter robux É o quê? Você queria ter robux Você queria ter robux? Meu sonho Ah, cara, é só você comprar, mano Eu não consigo mais gastar meu robux Tá parecendo que... Tá dando errado, cara Vou tentar de novo Não, também, né? Você gastou um monte? É, eu gastei um monte rapidão O jogo deve estar pensando que eu tô fazendo alguma coisa de errado Calma aí É, eu vou esperar um pouquinho Calma aí Pronto Mano, eu vou gastar até eu ficar com pelo menos, sei lá, mano Agora eu vou gastar até eu ficar com... Você tá meditando enquanto eu compro Aham, eu tô meditando enquanto eu compro Eu vou gastar até eu ficar com, sei lá, uns 4 mil robux O que você acha? Eu acho que daí você pega 150 É, então, é essa a minha ideia Eu quero pegar 150 pelo menos, mano Ó, um cara teleportou aqui em mim E aí, mano, de boa? Ó, eu tô pensando também numa outra coisa, Felipe Eu tenho um servidor fechado Que eu uso pra gravar Eu tô pensando em adicionar alguns inscritos aqui Que comentarem nesse vídeo O que você acha? Eu acho uma boa ideia, hein Que ele pode ajudar também É, então Aí tipo, as pessoas vão lá Comentam o nome dela e o level Porque é claro que eu só vou adicionar gente forte, mano Tem que ser forte pra jogar comigo, mano Comenta o seu nome e o seu level E também se você tem prestige, tá ligado? Tem que ser seu nome... Ok Fazer um favorzão pra nós Ah, valeu Não precisava muito não Porque eu tava carregando meu kit já Mas obrigado Mano Mano, eu tô quase chegando nos 5 mil já de robux, velho Só que deu... Mano, demora, só que demora muito, velho Muito mesmo Olha o cara aqui só olhando o que a gente tá fazendo, velho Ele tá pensando, mano O que que esse idiota tá fazendo, velho? Tá até de bracinho cruzado aqui Ele tá pensando, o que é isso? Ah, ele tá... Ele tá se transformando, é isso? Não sei Não É ele que tá com o que meio... É ele que tá com o negócio meio azul em volta Deixa eu ver É ele sim, pô Ele tá se transformando Ele é o que? Que raça que ele é? Pergunta pra ele, Felipe Eu não sei nem qual é o chat, velho Meu Deus Porque ele com certeza não é saiyajin, mano Nem nesse mundo, nem no próximo Ele não é saiyajin, não Meu Deus do céu Será que é um pano? Felipe, 5 mil de robux, vamos lá Vamos ver agora É a hora da verdade É a hora da verdade Será que eu vou conseguir Me transformar No... No... No Diren's level 150 No full power, tá ligado? Tipo... O full emotio dele Meu Deus Vai, meu Tô olhando Tá, beleza Fica olhando Fica olhando, hein Calma aí Mais um pouco Mano, ainda falta muito, Felipe Falta muito mesmo, mano Falta, tipo... É bastante É, mano Faltar literalmente muito, mano Muito, muito mesmo, velho Mano, será que a gente vai conseguir? Quero ajudar o Pynamek Você vai gastar mal o grana Ah, depois, 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 mano Depois eu faço isso Primeiro eu quero gastar mesmo Pra ver o quanto de level eu consigo chegar E aí, Felipe O que que me diz? O que que me diz, cara? Já gastou tudo? Não, ainda não Então você vai chegar, ó Deixa eu ver Vamos lá Tananã E... Gastei tudo Deixa eu ver Caraca, 138, mano É muito, né É muito, mas faltou 12 ainda, velho Ah, mano Caramba Vou ter que gastar mais Robux Tá isso, galera Eu acho que eu vou upar antes Porque compensa mais O Pynamek pra algum lugar E eu vou deixando o vídeo por aqui Até o próximo vídeo Hoje a gente gastou Asa em todos os nossos Robux Pra verdade Todos os nossos Robux, velho Então, é Fiquei só com isso Com o cara O pano de nível No Dragon Ball Final Stand, velho Eu acho que eu deixei o dono Do jogo por fim Mas até o próximo vídeo Falou Tchau E fui Tchau